E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale e o vídeo de hoje tá monstro Olha a conta, botei o nome do meu filho, vai ser começando uma conta do zero, galera, vai ser a nova série do canal Vou tentar ficar com ela no nível 1 e chegar ao máximo que eu puder, se eu chegar na arena 4, de repente eu começo a upar as cartas Valeu galera, mas deixa no comentário o que vocês acham, quem sabe um dia a gente apareça na TV Royale Então vamos começar bonito agora, vamos começar abrindo esses baúzinhos aqui que nós temos aqui, ó galera Olha isso, ó, 12 de ouro, vem uma cartinha só, Cavaleiro Meu Cavaleiro infelizmente eu tive que botar no nível 2, dei mole no começo É, parece que era obrigatório também, clicar nele e não lembro direito, galera, olha isso, vamos abrir de novo aqui Eu vou estar jogando com todas as cartas nível 1, se eu conseguir montar meu baralho É, eu tiver mais de 8 cartas, eu vou pegar e vou tirar o Cavaleiro porque ele tá no nível 2, vou jogar só com carta nível 1 Olha isso galera, vamos lá no baú grátis, quem sabe aí, quem sabe vem uma carta maneira, duas geminhas, show Olha moleque Quebra-muro no bombardeiro, opa, desbloqueei os Goblinzinhos, show Tem 3 horas ali, olha as cartas que eu tô aqui, galera, o que eu vou fazer aqui, ó Vou pegar e vou usar os Goblinzinhos no lugar do Cavaleiro que tá nível 2 Top demais, galera, olha isso, show Tudo nível 1, vamos que vamos, vamos pra cima e vamos com violência Fazer uma batalha ao vivo aqui com você daqui Na Arena 1, vamos ver o que que vem pra gente Ih, malandro, já veio o nível 2 Que isso, cara Ih, rapaz, o camarada já veio com tudo, mano Vamos jogar o Príncipe aqui Vamos ver, vamos jogar o Quebra-muro aqui atrás Ali, ele tá com o Quebra-muro lá, ó Vamos jogar os verdinho ali, nem vi aquele Quebra-muro lá Vamos trupar ele O maluco já deu uma violência fudida na nossa torre E jogou a bola de fogo, malandro Que isso, cara Cara, tá que tá, malandro Mas olha lá nosso Príncipe Hahaha, moleque Show Vamos jogar nosso Gigante aqui atrás aqui Que ele vai vir tentar derrubar essa torre aqui, né Com aquela... Com aquela... Ih, maluco, o maluco tem bruxa Que que é isso, rapaz Vamos jogar aqui, vamos jogar a Mosquiteira Top Ih, vamos levar aquela bruxa lá, malandro Vamos levar Ih, jogou a flecha, derrubou Caraca, derruba a minha Mosquiteira Malandro Jogou o Quebra-muro ali Pra ver se consegue destruir ela Verdinho Que agora ele tá sem bola de fogo, né, galera Olha lá Vamos pegar logo esse... Candango ali Show Foca na torre Vamos derrubar essa torre Mais um tiro Show Malandro A primeira torre que nós derrubamos, hein, galera Ali já tá perdido, né Mas vamos jogar o Príncipe ali Pra poder... Não deixar que o... Gigante dele venha até a minha torre principal Jogou a bola de fogo ali Mas já era Não tem essa parada aqui Vamos lá Show Levamos Aí agora vamos pegar o Gigante aqui, ó, galera Repara que o camarada é nível 1 Não tem jeito Carta dos caras É bem mais upada do que a nossa Mas a gente tem a estratégia, né Quem tá acostumado no jogo Opa, levamos o Quebra-muro dele Agora tá vindo com o Gigante aqui atrás Vai ficar bonito A parada vai ficar excelente Moleque Jogar a nossa Princesinha aqui Quebra-muro Bem provável que ele vai vir com bola de fogo Vamos jogar o Diverredinho ali Pra ver se pega aquela Bruxa Joga aqui atrás o Príncipe Ih, malandro deu ruim pra ele Ih, pode ter certeza Jogar o Gigante de novo ali Ó, vamos levar aquela torre, galera Vamos Vai ser fácil Jogar a Mosqueteira ali de novo Quebra-muro aqui no Gigante É que o camarada já vim pra 3 coroas, mano Joga o Verdinho no Gigante dele ali junto Que o Verdinho ajuda com aquela faquinha Só vai ficando a faquinha na bundinha do Gigante E lá em cima, olha isso, galera PT Tubarão Massacrador Show de bola Vamos ver o baú que vem pra gente aí, galera Olha esse baúzinho de prata Tá maneiro Show Vamos de novo aqui, galera Vamos buscar Baú da Coroa Porra toda Vamos ver aí Camarada lá em cima Nível 1 também Show Essa daí tá maneiro Essa daí tá maneira Vamos ver Ih, rapaz O cara já vim com o Gigante ali, ó Vamos botar a nossa... Ih, malandro Que que é isso? Que apelação, cupad Dragão, malandro Vamos jogar o de verdinho ali Top Já levamos o dragãozinho dele Mas o Gigante dele conseguiu chegar na torre Rapaz Ih, cupad Vamos levar o Cavaleiro? Vamos levar o Cavaleiro Vamos jogar lá o... Vamos jogar o Gigante aqui, ó Vamos lá Que aquela torre já tá bem prejudicada Vamos jogar a nossa... Arqueirinha ali Show E agora ele vai ser obrigado a defender lá Ou ele vai deixar o Gigante chegar na torre? Deixou o Gigante chegar na torre De repente ele tá sem elixir Não fiz as contas, né, galera? Jogou a bola de fogo Ih, cupad Já era Vamos levar aquela torre lá de ralo, galera Top demais 1x0 pra nós Jogou o quebra-murozinho ali, ó Vamos... Deixar o quebra-muro chegar aqui na torre? Vamos deixar o quebra-muro chegar na torre? Vamos jogar a nossa mosqueteirazinha aqui, ó É, tem que se ligar que eu dei mole ali, cara Tem que se ligar que ele tem dragão, mano Entendeu? Tem dragão Não pensei nisso Esqueci Mas vamos que vamos Bolinha de fogo aqui Quebra-murozinho ali, ó Top E vamos levar o... Ih, vai levar de boa Show demais Jogar o gigante lá, galera Vamos pra três coroas De novo Vamos jogar ali Esperar ali o... O verdinho ali encher Top Já levamos lá, galera Joga o verdinho do lado de cá Vamos com força máxima Ih, malandro Jogou o gigante ali, ó Bola de fogo Vamos, bola de fogo Isso aí, galera Top demais A brincadeira tá maneira Vamos levar Mais um PT, galera A gente que tá acostumado a jogar, né Pega essas... Galera que tá começando agora A gente tem bastante dificuldade Não sabe utilizar a estratégia legal Vamos mais um baúzinho de prata aqui Ó, mais três coroas lá Olha isso, galera Vamos pra mais uma batalha aqui Junto com vocês Agora o maluco é nível 2 Agora vamos ver A gente tem que pensar direitinho aí Como é que a gente vai... Esperar ele atacar, né, galera Pra gente ver qual é isso aí Já veio com bola de fogo O camarada tá vindo... Pesado, né Jogou a bruxinha dele ali Vou jogar meus verdinhos em cima da bruxa Vou jogar agora meu cavaleiro ali Vamos com tudo, galera Vamos com tudo Ih, jogou a flecha Rapaz, a flecha dele leva quase a vida toda Do meu... Do meu quebra-muro, malandro Que que é isso? Joga o quebra-muro É destruir o top Olha o dano que nós demos na torre dele Rapaz, muito foda Ih, culpado Aquela torre ali já foi Já foi de ralo Vamos ver aqui, ó Vamos jogar o gigante aqui Que ele vai vir com... Aquelas paradinhas ali Vamos ver qual vai ser Vamos ver quanto que a gente tem Ih, tem 130 Dá pra dar mais uma porradona lá Dei mole ali, ó Fiquei vendo a parada do coisa ali Meu gigante tomou porrada pra caralho Eu podia já ter levado aquela mosqueteira dele ali Mas tá maneiro Vamos lá jogar o... O camarada já tá desistindo da batalha, né, cara? Isso, vamos pegar ali o cavaleiro dele ali de boa Show Já vamos pra três coroas, né, galera? Vamos pra três coroas de novo Vamos esperar encher o elixir aqui E a gente já brota o nosso gigante, cara Vamos brotar o nosso gigante aqui Que ele vai vir com aqueles goblin lanceiros Vai focar no gigante Show Olha isso Vamos jogar a mosqueteira ali, ó E agora a gente vai invadir com tudo, hein, galera? Olha isso, hein? Vamos lá Vamos jogar as... Princesinha ali Que é as arqueirinhas, né, galera? Agora focou Porra, o gigante vai chegar na torre? Sei não, hein, galera? Acho que vai morrer antes, hein? Olha lá Olha o... Bombardeiro Como que que faz? É, moleque Dobrou o elixir Vamos jogar as verdinhas aqui, ó Vamos brotar esse gigante Vamos brotar o... Cavaleiro lá Pra ver se pega aquela... Porra, pegou ela Show Agora vamos jogar aqui a... Mosqueteira E... Rapaz Deu ruim ali? Eles vão levar o nosso gigante, hein, galera? Vamos lá Vai levar o nosso gigante Mas eu vou soltar ali uma bomba ali, ó, galera Olha isso, ó Vai explodir tudo ali, ó Ih, opa Joga o verdinho lá, ó Já era Será que vai? Será que ele vai aguentar? A pressão? Tá indo geral Ih, rapaz, deu ruim Não consegui chegar na torre, não Não vai ser três coroas? Será? Vamos ver Olha isso, galera Moleque Show Mais um pro saco Mais três coroas Agora a gente só precisa de um Opa, baúzão de ouro Top, hein, galera Só precisamos de uma, hein, galera Pra gente pegar esse baú da coroa E abrir junto Vamos de novo lá, entendeu? Opa Vamos clicar aqui em batalha Pera aí Você não tem nada Quem quer saber de baú, não Já tá cheio lá Vamos lá Pegamos o Xing Ling ali, galera Galera, eu vou estar criando o clã Mas eu não vou estar doando cartas Entendeu? Não vou estar solicitando cartas É... Porque a gente precisa Jogar no nível um, entendeu? Vai ser assim que eu vou jogar E vamos que vamos Jogou a bola de fuga ali Muito top Mas ele não jogou no verdinho Errou Entendeu? É isso que eu falo pra vocês, galera Os caras não tem prática, cara Entendeu? Os caras não tem prática E... Não sabe a manha do jogo, entendeu? Olha lá Meu gigante junto com o meu quebra-muro Tá indo lá, né? Quebra-muro, na verdade É no Clash of Clans, hein, galera Aqui é bombardeiro Aí eu falo quebra-muro Mas... Dezoa mesmo Vamos lá jogar flechinha ali Destruir todas Eu quero aquela horda de esqueleto ali Que ela vai ajudar bastante No nosso... No nosso deck aqui Entendeu? Que ela atrasa demais As cartas dos caras Vamos lá Vamos jogar o... O gigante aqui atrás Uma camarada lá Nível 2 Olha isso, galera Estamos em vict, hein, galera Sem perder Vamos ver até onde a gente chega Com essa estratégia aí Vamos jogar aqui atrás A mosqueteira, né? E o cara tá... Vamos jogar... Vamos jogar uma bola de fogo logo ali Pra destruir a porra toda Pronto Pronto, e... Vai perturbar pra lá Uma torre já vai embora, galera Aquela torre ali já vai embora Não tem jeito Jogou a flecha Levou a nossa... Vamos lá Vou ficar sem elixir ali Mas vou focar direto naquela Ih, rapaz Não levou uma torre não, malandro Que que é isso, rapaz Deu ruim, hein? Joga os verdinhos ali em cima Joga a flecha ali, ó, galera Que isso Pensei que ia levar a torre Olha lá Com o par da torre do lado de lá Ainda ficou pior Mas tá maneiro Vamos que vamos Vamos jogar o gigante logo ali Que eu vou ver se ele consegue Tancar até lá Acho que não vai dar não, hein, galera Ih, rapaz Menosprezei o adversário, hein? Menosprezei o adversário Um porrada Uma porrada Show Olha a nossa torre ali Vamos jogar a bola de fogo Vamos jogar as verdinhas lá atrás Top Olha isso Conseguimos defender Vamos jogar a flecha lá Não vi quanto que tinha de De flecha ali Mas vamos jogar a mosqueteira aqui Pra poder ajudar a defender, né? Show Olha isso Jogou a bola de fogo O camarada tá Tá violento Ih, rapaz Essa daqui eu dei mole, hein, galera? Olha isso, ó Achei que era fácil Quebra-muro não Porque o quebra-muro O cara vai destruir tudo ali Vamos jogar lá em cima do quebra-muro lá Pronto 2x1 2x0, né? Pensei que ele ia levar ali Mas não levou Show Vamos jogar a flecha ali Pra pra gente segurar essa parada aí Rapaz Coupade Menos pra eles E o adversário Isso daí que não pode, hein, galera Toda batalha tem que ser Como se o cara fosse o melhor do jogo Então vamos lá Vamos ver quantos troféus Nós temos aqui, ó Opa Vamos botar mais tarde aqui Avaliar, né? Vamos abrir agora Esse baúzinho aqui, galera Junto com vocês Vamos ver o que vem de bom, né? Geralmente, ó 145 de ouro Show, ó Ih, moleque Desbloqueou, moleque Goblin lanceiro Vai ajudar bastante Opa Não, quero carta nova Não, não quero Cavaleiro Não quero cavaleiro Mosqueteiro Boa Eu quero carta nova, galera Olha isso Onde a gente consegue colocar Esse Goblin lanceiro Aqui, hein, galera Vamos botar no lugar da Da flecha Ou da bola de fogo, cara Eis a questão Depois eu vou pensar Nisso daqui Valeu, galera Então, galera Essa parada aí Vamos que vamos Deixa no comentário Se vocês gostaram da série Valeu Galera O que eu tenho pra vocês Hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo Com amigos de vocês Se não for inscrito Do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui